Olá meu povo, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, olha eu aqui, olha você aqui de novo comigo Olha eu aqui né gente, trazendo mais uma receitinha para vocês, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então gente, antes de mais nada, antes de começar a nossa receita vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário para fortalecer aqui o nosso canal, então gente, hoje eu trouxe para vocês a receita de um bolo de limão gente, que é dos deuses, é muito bom gente, é muito bom esse bolo de limão, então não perca esse vídeo assiste ele até o final e vamos fazer o nosso bolo, vamos lá para os nossos ingredientes e nossa receitinha né pessoal, vamos começar olha só pessoal, aí nós vamos precisar aqui gente, para esse bolo de limão delicioso né vamos precisar aqui ó, vou estar colocando aqui gente duas xícaras de açúcar, gente e essa xícara aqui é de 200 ml tá ó, duas xícaras tá de açúcar aí vem aqui três ovos ó três ovos inteiro tá pessoal vou colocar aqui três colheres bem cheia de margarina tá, bem cheiona mesmo tá três colheres bem cheiona gente tá bom aí vou bater né essa minha misturinha aqui pronto pessoal bati aqui ó, até o açúcar se sumir né até o açúcar se diluir todinho ó com a massa bem esponjosa gente ó olha só bem cremoso ó tá vendo aí agora pessoal eu vou estar usando aqui ó 100 ml de suco de limão puro gente tá puro puro ó tá 100 ml ó vou estar colocando aqui tá humm o cheiro agradável gente o cheiro delicioso esse bolinho viu delicioso com o cafezinho da tarde eita que maravilha é um chazinho né gente delicioso aí pessoal o que eu fiz eu coloquei aqui ó 200 ml de água nesse copo vou deixar aqui só vou usar caso precise tá bom aí vou adicionar aqui a farinha né essa farinha minha já tem fermento tá mas eu ainda no final eu ainda acrescento uma colher de fermento ó vou colocar uma xícara vou colocar três xícaras logo de farinha e depois a gente vai vendo o ponto da massa tá bom colocar três xícaras de farinha vou dar uma uma mexida aqui ó sem ligar a batedeira né pra não subir a farinha né agora eu vou ligar no baixinho ó gente uma dica importante tá depois de colocar a farinha se for farinha com fermento não fica batendo gente tá só bate pra misturar a massa tá bom não precisa ficar batendo muito porque senão o fermento ele sai o efeito do fermento né olha só que massa bonita né aí eu vou colocar mais meia xícara de água tá deixa eu ver aqui o ponto da massa porque eu vou colocar mais uma xícara de farinha tá deixa eu ver aqui olha gente eu coloquei mais meia xícara eu ainda vou colocar mais outra meia xícara no caso vai mais no caso é uma xícara de água tá e a gente vai adicionando até dar o ponto da massa né aí no caso eu coloquei é 100 ml de suco de limão puro e uma xícara de água tá vou colocar mais uma de trigo vai fazer quatro xícaras de trigo tá certo? olha lá mais uma de trigo agora vamos dar uma misturada aqui e nosso bolinho está prontíssimo pronto não vou ficar batendo olha só gente quando a gente vai dar uma receita pra vocês né fazer uma receita que a gente já tem os ingredientes tipo anotado é mais fácil né aqui eu estou dando uma receita pra vocês que é minha receita essa daqui tá é como eu faço meu bolo de limão tá certo? então no final eu vou deixar a receita completinha pra vocês aqui na descrição do vídeo tá olha só o bolo está pronto ó olha que massa bonita gente ó não bolo não precisa ficar muito a massa muito dura e nem muito mole ela tem que ficar assim ó bem cremosa tá vendo? aí aqui eu vou colocar uma colher de fermento uma tampinha já que uma tampinha dessa aqui é uma colher ó tá misturo assim ó é o que eu faço agora só dou uma leve 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 bacana só mesmo para dissolver né só para dissolver os bolinhos de fermento porque fica uns grumozinho de fermento não é isso? olha só gente que massa maravilhosa olha tá vendo como ela fica ó eu vou colocar aqui na minha forma agora né deixa eu pegar a minha forma aqui já untei com a margarina vou colocar só um pouquinho de farinha agora adoro o bolo de limão gente muito saboroso o bolo de limão né e o cheiro que ele fica fica um cheiro muito bom muito agradável né olha só que massa bonita pessoal olha essa massa gente tá vendo? não é aquela massa que você precisa ficar rodando a forma para ela se acomodar não ó massa de bolo é assim tá? bolinho caseiro não é aquela massa dura né que você precisa tá rodando para colocar a massa olha o cheiro dessa massa que delícia gente e aqui ó aproveitar bem aproveitado né a massa o legal dessa massa também pessoal é que ela não leva leite né pessoas que não podem estar usando leite apesar que leva margarina mas só é você mudar né põe se você não não pode pôr óleo tá no lugar no lugar da margarina você põe uma xícara de óleo tá bom? olha só que massa linda né tá vendo? vou levar ela ao forno ela agora mas antes disso deixa eu pegar aqui que eu já ia esquecendo olha só gente o limão lavadinho tá? vou dar uma jogar as raspinhas dele aqui por cima cuidado pra não pegar a parte branca do limão tá gente? porque a parte branca ela amarga tá? é só pra dar um cheiro gente um aroma nesse nosso bolo porque fica muito cheiroso tá vendo? as raspinhas de um limão tá? tem que bater assim gente porque ele fica aqui dentro ó fica cheio de raspinhas tá vendo? por dentro do ralo pronto pessoal olha que bolo lindo vou levar a assar agora vou levar pra assar agora no forno e daqui a pouco eu volto mostrando o resultado desse bolo delicioso pra vocês tá certo? já já eu volto pronto gente o resultado do nosso bolo aqui ó bem fofinho pessoal olha só Lira já está aqui esperando comer um pedacinho né Lira? tô aqui pessoal vai tomar um cafezinho com bolo agora Tom já está ali também tô aqui ó belezinha Kel já está ali também eu tô aqui ó com o deus de tamanho pra comer esse bolo que demais aí gente pra Kel e o Douglas tá aqui também esse bolo tá tendo de festa olha aí gente e eu tô aqui por trás das câmeras né depois que já comeram um pratinho de batata doce depois lhe agora é um bolo agora vamos fazer um lanche né Tom? eu tô aqui cheio de barriga de batata olha pra aí gente olha pra aí gente olha pra aí gente eita chega tá fofinho olha que o bolo tá gostoso olha pra aí gente olha epa aí oh esse daí tá fofinho eita chega tá se desmanchando pai esse daí é fura oi mesmo chega tá se desmanchando olha esse é fura oi rapaz e pai olha é bem fofinho esse é fura oi olha como tá fofinho olha esse eu vou comer com gosto vou botar o de Tom agora fofinho né Tom? não não fica muito doce não ele não fica muito doce não bolo de limão tal de liro aqui olha pra aí gente olha olha só gente tá vendo? foi eu fico limão bolinho de limão e agora vou colocar o meu aqui pra nós experimentar olha aí gente olha a massa desse bolo pessoal se desmancha ó tá vendo gente que delícia tá bom demais tá bom Kéo? tá bom gostoso mesmo olha o pessoal pode fazer tá aprovada a receita pode fazer do jeito que a lufê que não tem erro você vai gostar pode dar o like isso aí gostou mesmo tá gostoso Tom? pode fazer né Tom? pode fazer né Tio Douglas? tá bom mesmo aprovado é isso aí e aí Lilo? tá gostando mesmo? uma delícia gente agora não esquece de deixar o like Lilo não esquece do like gente pois gente é isso aí esse foi mais um videozinho aí pra vocês do nosso bolo de limão ó já tá se quebrando olha pra aí vou comer aqui meu bolinho agora e até o próximo vídeo né? se Deus quiser né Kéo? manda um beijo aí pro pessoal que é um beijo um abraço pra você já ver é isso aí pessoal tchau tchau esse povo que tá me ouvindo aí tá escutando aqui o like da o canal o canal da lua aí me manda aquele abraço aquele abraço né Kéo? e aí e aí E aí